Música Olá pessoal, eu sou o Josuíno da Jota Pan Estou apresentando para vocês o pão de cenoura feito com a mistura Jota Pan Me acompanha passo a passo Ó pessoal, nós vamos começar a fazer aqui o pão de cenoura com o produto da Jota Pan Vou colocar 2 kg de mistura de pão de cenoura da Jota Pan Adicionar 30 gramas de fermento instantâneo Se for do biológico seria 90 gramas Misturar por mais ou menos 2 minutinhos na leita Música A gente agora vai adicionar a água A água vai ser colocada aos poucos O total é de 1 litro de água Ó, a massa chegou ao ponto de véu Ó, beleza Agora eu vou levar para a mesa Bom pessoal, agora a gente vai dividir em partes de 400 gramas Para colocar na forma Agora a gente vai modelar ela na forma de filão E colocar nas formas E agora a gente vai levar o armário fechado por mais ou menos 1 hora e meia de fermentação Ó pessoal, agora chegou a hora, vamos pincelar ele, já está o pão fermentado A gente vai pincelar ele e levar para o forno Pessoal, vou levar para o forno, no forno de lastro por 35 minutos No forno a 180 graus E no turbo a 150 graus por 30 minutos Estamos finalizando o pão de cenoura Feito com uma mistura J-Pan Aqui na padaria 2000 Até uma próxima, se Deus quiser Tchau 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 Tchau